A prefeita de Madre de Deus, Eranita Brito, teve o mandato caçado, acusada de usar a máquina pública para captar votos nas eleições de 2008. Pois é, Carol, o presidente da Câmara de Vereadores do município, que fica a 60 quilômetros de Salvador, deve assumir interinamente o cargo. Nas ruas, nas pracinhas, nos restaurantes, todo mundo comenta a caçação. Aqui nessa barbearia, no centro da cidade, o tema das conversas foi um só. O que vocês estão conversando aqui o dia inteiro? Sou da política aqui, Madre de Deus, né? A gente aqui não está entendendo nada. Hoje é uma prefeita, amanhã é outra. E essa prefeita aqui, Madre de Deus, essa atual, no meu a ver, não está fazendo nada pela cidade. E eu achava melhor que o povo, o povo mesmo, saiba qual é a melhor escolha para a cidade. Então o senhor gostou da caçação da prefeita? Gostei. Muita gente comemorou a decisão judicial. Madre de Deus está à toa, precisa de um que venha consertar, né? Agora vamos ver se vai, né? Também houve quem defendesse a prefeita afastada. Eu acredito que foi uma grande injustiça, uma que se trata de perseguição política. Porque é um grupo que ficou há oito anos no poder e levou o nosso dinheiro todo para fora de Madre de Deus. E hoje não está satisfeito porque está fora do poder. A prefeita de Madre de Deus, Eranita Brito, do PMDB, teve o mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Ela é acusada de usar a máquina pública para captar votos nas eleições de 2008. Esta casa era a sede da ONG Capacitar, que segundo a denúncia, só funcionou durante o período eleitoral. Após a eleição, a ONG foi extinta. A ONG consistia justamente em pegar pessoas, empregar nesta ONG para mandar para a rua, cooptar eleitores, pegando inclusive em fichas, número de título, ou seja, um total descalado. Isso utilizando cerca de um milhão de reais de recursos públicos em proveito da reeleição da prefeita cassada, Eranita Brito. O presidente e o vice-prefeito Edmundo Pitangueira chegaram a ser afastados por 52 dias no ano passado, mas foram reconduzidos aos cargos por força de eliminar. O processo foi então para a segunda instância, o colegiado do TRE, que manteve a cassação. A prefeita agora vai recorrer à terceira e última instância, o Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília. Até que o recurso seja julgado, quem assume a prefeitura é o presidente da Câmara Municipal, Jefferson Andrade, do PR, que faz oposição à prefeita. Se a cassação for mantida, ele permanece no cargo até que aconteça uma nova eleição. Retomar a autoestima da nossa comunidade, que está baixa, a comunidade está numa situação realmente complicada. Na Câmara de Madre de Deus, onde sete dos nove vereadores são da base governista, a notícia da cassação desagradou os aliados. Para o líder do governo na Câmara, independente de qual seja a decisão final, é preciso acabar com a guerra política na cidade. Ele acredita que a disputa entre os partidos tem prejudicado o município. O destino da cidade que está em jogo, a disputa judicial tem ao longo desses, principalmente dos últimos meses, criado um impasse no desenvolvimento da cidade. E isso é ruim para o povo. Então, é óbvio que devemos cumprir a determinação judicial e a gente espera que o mais rápido possível tudo se resolva de fato para que a cidade volte a crescer, volte a desenvolver e que o povo possa sair desse clima tenso que está de conflitos. No dia seguinte à cassação, uma manifestação bloqueou a entrada da Câmara de Vereadores. Esse é o clima político aqui em Madre de Deus. Além da questão da cassação da prefeita, está na justiça também a presidência da Câmara. O que vocês estão pleiteando na justiça? Na verdade, gente, que é a justiça. Eu fui eleito presidente no dia 15 de dezembro, conforme o regimento interno. Esses cinco vereadores se reuniram depois e fizeram outra eleição. Como é o presidente da Câmara que vai assumir interinamente a prefeitura, a disputa pelo cargo ganha mais corpo. Com tantos questionamentos, fica nas mãos da justiça o destino de Madre de Deus. A Demi Ismerim, advogado de defesa da prefeita Anitta Oliveira de Madre de Deus, informou que vai recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral da decisão do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Ele disse ainda que vai entrar com ação cautelar para tentar um eliminar que permita à prefeita continuar no cargo até o final do julgamento. E também foi afastado do cargo, Juca, Silvio José Santana Santos, prefeito da cidade de Maragogipe, no Recôcavo Baiano. A juíza Ana Lúcia Ferreira de Souza, da comarca da cidade, decidiu afastar o prefeito por improbidade administrativa. Silvio José fica afastado por 90 dias. O vice-prefeito Romário Costa da Silva deve assumir o cargo. E agora a gente fala de futebol, né, cara? Um assunto mais leve. O clima na toca do Leão é de mistério. O técnico Wagner Benazzi, do Vitória, mantém as sete chaves a escalação do time que enfrenta o Americana, depois de amanhã, no Barradão. No tabuleiro do Leão, nem mesmo algumas das principais peças do jogo sabem quem vai estar na partida da próxima sexta-feira contra o Americana. Ah, nem passando na minha cabeça. Não sei nem se eu estou entre os 11. Mistério e surpresas são constantes no trabalho de Wagner Benazzi. Foi usando essas artimanhas que o técnico surpreendeu todo mundo, mudando a escalação para a formação do time no último jogo contra o Salgueiro. Mas apesar de usar três zagueiros, o Vitória passou um certo sufoco contra a equipe pernambucana. Para o próximo confronto, Benazzi prometeu usar apenas dois em vez de três defensores. Com três zagueiros você fica mais forte, sentou defensivo, dá uma segurança maior para a equipe. Mas eu acho também que jogando em casa com dois volantes é bom e dois zagueiros, porque você tem mais um meia. E jogando em casa você tem a obrigação de ganhar. Mas você também não pode deixar o setor defensivo vulnerável. Então, sempre bom equilíbrio, independente que seja com três zagueiros, com três volantes, ou com dois volantes, ou com dois zagueiros. Eu acho que a gente tem que encontrar, quanto antes, uma maneira boa e que dê um equilíbrio para a equipe jogar. E claro, quem analisa as notícias do futebol é o nosso convidado de todos os dias, o comentarista Silvio Mendes. Boa noite, Silvio. Boa noite, Carol. Boa noite, Juca. Boa noite a todos. Silvio, esse mistério do técnico Wagner Benazzi em definir o time ajuda a confundir o adversário? Bem, é uma pegadinha para quem não está no dia a dia do Esporte Clube Vitória, evidentemente. Mas para a gente, que nós estamos enfronhados no dia a dia do futebol, eu acho que não é nenhuma pegadinha do técnico Wagner Benazzi. Mesmo porque ele hoje não contou no treinamento com o Neto Baiano. Por quê? Porque o Neto Baiano ainda está entrega do apartamento médico. Mas ele colocou Fábio Santos. Ele deixou uma dúvida, foi no meio de campo. Retornou esse menino que acabou de falar aí com o telespectador, Zé Luiz. Depois, voltou o time, ele sacou o Neto Coruja. Botou Zé Luiz, Esdra, o Eliton e o Lúcio Flávio no meio do campo. Depois ele tirou o Esdra para fazer um treinamento com o Renan Silva. Um jogador recém-contratado, que veio do Olaria, mas que foi preterido no time pelo treinador Ricardo Silva e também pelo Geninho. Pelos treinadores Ricardo Silva e Geninho, ele não teve oportunidade. Mas, em compensação, com a chegada agora do Wagner Beiraz, ele deu uma olhada no jogador. O jogador que foi uma revelação no Campeonato Carioca. Jogando com a 10, jogando da minha esquerda, canhotinha, sabe, de tudo. Ele botou o Renan Silva no lugar do Esdra. E aí o Renan Silva surpreendeu a tudo e a todos. Logo que ele entrou no coletivo, ele fez dois gols. Aí ele deixou uma minhoca na cabeça do Wagner Beiraz. Mas, ele vai jogar com dois volantes, ele mantém o Esdra no time, joga com três volantes. Joga com o Zé Luiz, com o Esdra e com o Wellington, que o Wellington chega mais, junto com o Lúcio Flávio. Agora, na frente, não. Na frente ficou estabelecido que ele vai jogar com o Fábio Santos no lugar do Neto Baiano mesmo. Porque o Neto Baiano, eu tenho a impressão, que não fica pronto amanhã para poder jogar na sexta-feira à noite. Tudo vai depender da reação do jogador, mas eu acho muito difícil o Neto Baiano, que não treinou hoje, entrar nesse time para jogar contra a Americana. Você acha que a ausência, Silvio, de Neto Baiano comprometeria aí o desempenho do Vitória no jogo contra a Americana, sexta-feira? Ele é o artilheiro do time. Evidentemente que o artilheiro faz falta. Ele é que tem botado a bola para dentro. O Vitória carece de um jogador que faça gols. O Neto Baiano vem fazendo o seu papel. É o camisa 9 do time do Vitória, é o cara que vai, que bota a bola para a gol. Mesmo sendo de pênalti, é um cara contestado, que fala demais, conversa muito com o Neto Baiano. Mas é do seu temperamento. Mas nas quatro linhas, como nós temos a obrigação de jogar dentro das quatro linhas, o Neto Baiano é jogador utilíssimo para o Esporte Clube do Vitória. É o artilheiro do time. Mas se não puder jogar, vem o Fábio Santos, que foi contratado a peso de ouro aí, e que disse que é a sombra agora do Neto Baiano. Então, o jogador que já fez dois treinamentos bons, bota o jogador para atuar. Agora, no resto da equipe, ele vai ter o Fernando, vai ter o Nino, vai ter o Gabriel, o Léo Fortunato, vai ter o Fernandinho, vai ter o Marquinhos na frente. O bem de campo ele já definiu, o Zé Luiz, o Esdra, o Wellington e o Lúcio Flávio. Ele não vai jogar com o Neto Coruja. Agora, essa minhoca que o Renan Silva botou na cabeça dele, foi melhor para o Renan, que ele deve aproveitar esse jogador no banco de reservas. Agora, Silvio, a gente vê imagens do treino, né? Você acredita, sim, que da maneira que ele está montando, apesar dele fazer todo esse mistério, que a gente mostrou agora há pouco, você acredita que da maneira que ele está montando, as peças que ele está utilizando em campo, é assim mesmo, é por esse caminho mesmo que o Vitória tem que ir? O Wagner Benazzo, quando ele chegou, ele encontrou dificuldade no time do Vitória. Muito jogador, jogador com idade avançada no meio de campo, como o Geraldo e o Lúcio Flávio jogando junto, ele começou a alterar, tirou o Geraldo, entrou com o Lúcio Flávio, já no jogo contra o Salgueiro, ele tirou o Lúcio Flávio, botou o Geraldo, para ficar dando oportunidade. Esses jogadores foram contratados a peso de ouro pelo Esporte Clube Vitória, e esses jogadores formam o maior salário do clube, pesam muito na folha de pagamento, e tem que justificar, tem que botar para trabalhar. Ele está botando o Lúcio no time, o Geraldo no banco. Agora ele está arrumando a casa devagarinho, está tendo dificuldade, perdeu a zaga titular, não joga o Maurício, cartão, não joga o Alisson, por contusão. Ontem não treinou o Fernandinho, hoje o Fernandinho já treinou, treinou ontem o Chiquinho. Quer dizer, é uma balbúrdia na cabeça do treinador Wagner Benazzo, mas ele sabe administrar, porque independente de ser um bom treinador, é um excelente psicólogo Wagner Benazzo. Agora, Silvio, o americano, inclusive, vai entrar desfalcado também, né? Não vai entrar com o time completo aí na sexta-feira? Não, me parece que são três desfalques apenas, entende? Mas a preocupação tem que ser com o time do Vitória, não tem que ser com o time do americano. O Vitória tem que fazer o dever de casa, porque se o Vitória for jogar lá com o americano, o americano vai se preocupar com ele, não vai se preocupar com o Vitória. Claro que vai se preocupar com uma coisa. Do outro lado tem o time de futebol que a gente tem que respeitar. É o que o Vitória tem que fazer aqui no Barradão. Olhar aqui do outro lado tem o americano, mas tem que impor seu jogo, tem que chegar junto, tem que ir pra cima, não tem que sair nem pra agradar a torcedor, não. Tem que sair pra fazer o trabalho que foi realizar, botar na prática o trabalho que foi envolver uma semana inteira. Então é isso que o Vitória tem que fazer. O americano vem aí com três ou quatro desfocos ainda não confirmados pelo treinador, pode estar fazendo um joguinho de pega-pega, na verdade, pra poder enganar o treinador Wagner Benazzo, que é conhecedor, é mérito desse tipo do americano, já que ele é um treinador oriundo do futebol paulista, lá do interior, onde ele é muito bequista. Agora, Silvia, a gente sabe que o Vitória vai jogar em casa, vai jogar no Barradão, e já houve muitas críticas também, ainda, às condições atuais do Barradão. Isso pode prejudicar também o rubro negro? Mas melhorou com o tempo, melhorou, melhorou porque a chuva parou, e o administrador do estádio, o Haroldo Tavares, teve tempo com sua equipe de fazer um trabalho no gramado que pudesse, pelo menos, minimizar a situação do gramado. Porque o gramado, no último jogo, no jogo que o Alisson participou e se machucou, o gramado ainda estava soltando pedaços de grama, que, aliás, aquele árbitro que não fala a verdade, aquele árbitro sergipano, Cláudio, que botou na súmula que o pontapé do Rildo pegou dele e doeu, pegou na perna direita dele, que todo mundo viu que não pegou, ele relatou na súmula que o gramado estava irregular, porque estava soltando alguns tabeletes de grama. Ele colocou lá na súmula, assim, tabletes de grama. Eu queria saber se ele usaria aqueles tabletes para machucar. Silvio, tem umas perguntas aqui de torcedores do Vitória, nas ruas de Salvador, que eles querem fazer alguns questionamentos para você. Vamos ver. Silvio Mendes, por que a gente não manda Alex Portela embora? Sou Vitória e estou doente, estou retado com isso, o time parece que não vai subir, um absurdo. Silvio Mendes, eu sou Vitória desde que nasci, meus netos são Vitória também, a família quase toda é Vitória. Agora eu lhe pergunto, é o mesmo time que vai permanecer e vai nos trazer de novo a Vitória? É que está faltando para o ataque do Vitória fazer mais gol, porque a oportunidade está tendo.